Vem, vem, vem DJ Inglewood, o DJ Escolar Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Ai, cara Vem, vem Vem, vem Patrocínio Grafica Lima Patrocínio Grafica Lima Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Música Eu gosto de você fazer o mesmo Eu gosto de te ter, garota E não vou não E não sei se significa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto